Você entendeu alguma coisa do Grammy Latino 2023? É, meus amigos, saiu os indicados aí do melhor álbum de música sertaneja. E eu quero saber a opinião de vocês, porque a gente vai dar a nossa opinião aqui. Já deixa o like, se inscreve no canal e tchau, obrigado. Olá, Tremurito. Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Vocês estão aqui no canal TV Meu Sertanejo. E esse é o canal Mais Sertanejo do Brasil. Tanto tempo sem gravar, que eu não lembro. Mas já vamos direto para o assunto, porque agora o TV Meu Sertanejo é direto ao ponto. Todo ano tem os indicados aí do Grammy Latino, né? Que fala sobre o melhor álbum da música sertaneja, o melhor álbum instrumental, o melhor álbum de música popular. Enfim, são várias categorias, né? É isso aí, gente. Mais uma premiação musical, né? O Grammy Latino, ele vem uma proposta mais internacional. Por isso que tem esse peso aqui para a gente, para os artistas do Brasil. Nacionalmente é o prêmio mais conhecido, que é o pessoal dar mais valor. Antes dava para o Multishow, mas o Multishow cagava para o Sertanejo. E o prêmio de música, que dão mais valor já há muito tempo, é o Grammy Latino, né? Exatamente. Só que a gente não entende muito bem o Grammy. A gente não entende as indicações, como que é feito, como que é indicado. E também não entendemos os vencedores. Não que todos os vencedores do Grammy são sem motivo, estão sem porquê. Mas a gente entende o nosso cenário da música aqui no Brasil. O que rolou no ano, o que foi super wow no ano. E geralmente, esses trabalhos que são bem destacados no Brasil, não são indicados. Não são sequer indicados para o Grammy, né? Exatamente. Só para vocês terem uma noção. No ano passado, os indicados foram Chitãozinho e Chororó, com álbum Legado. Inclusive, foi o vencedor do Grammy Latino 2022. Agropoc, do cantor Gabeu. Para quem não sabe, o Gabeu é filho do Solimões, né? A gente também teve Expectativa e Realidade com o Matheus Calhão. Patroas, 35%, Marília Mendonça, Mayara e Maraíza. E o álbum Natural, da Lauana Prado. Assim, de todos esses álbuns, todo mundo já estava como certo, né? Que o Patroas, 35%, iria vencer. Inclusive, a Mayara e Maraíza foram lá para o Grammy Latino. Nem sei onde que é o Grammy. Foram em Las Vegas, eu acho. Las Vegas. E no final das contas, quem venceu foi o Chitãozinho e Chororó. Todo ano, eu acredito que o Chitãozinho e Chororó está nas indicações. Os indicados. Pô, todos os álbuns que a gente falou aqui... Eu não vou falar que nenhum álbum é ruim. Mas assim, do ano anterior, sem dúvidas, o Patroas, 35%, deveria ter ganho, né? E no ano de 2023, vamos ver aí as indicações e comentar para vocês o que a gente achou de cada uma delas. Vamos lá, Miller. Começa com, de novo, Chitãozinho e Chororó, ao vivo no Rádio City, musical Hall, Nova York. Gente, eu não escutei nada desse DVD. Estou sendo muito sincera com vocês. Porque assim, Chitãozinho e Chororó, para mim, são artistas clássicos. Então, quando eu vou procurar eles, eu vou procurar as músicas clássicas. Os novos projetos, de verdade, a gente que está dentro do mercado, a gente não vê falar muito. A gente não é instigado a ir escutar. Mas tudo bem, né? São artistas consagrados do sertanejo. Eu acho que até para a gringa, o pessoal conhece Chitãozinho e Chororó. Próximo indicado, Daniel. Este álbum aqui, na minha opinião, fez sentido. É um dos melhores álbuns do ano, de 2023, que é o Daniel 40 Anos Celebra João Paulo e Daniel. É aquele DVD que teve aquela abertura sensacional, que teve diversos artistas sertanejos, universitários e artistas raízes. Ao todo, 40 pessoas, 40 artistas cantando ali. Isso. Sensacional este álbum, mas não tem música inédita, tá? Próximo, É Simples Assim, Jorge e Matheus. Você vai reparar que nessa lista é o álbum que tem... É o único álbum que tem músicas inéditas, assim, né? É, é um álbum mais autoral, né? Que se destacou também, né? Próximo álbum, Decreto Reais, de Marília Mendonça. Aqui eu vejo mais com uma homenagem póstuma, né? Decreto Reais, ele fez muito sucesso aqui no Brasil. Algumas músicas deram certo, mas são músicas regravadas. São músicas vindas de umas lives, né? Da gravação das lives. Inclusive, a música de destaque dos Decreto Reais é a música Leão, que, pra quem não sabe, é uma regravação do Xamã com a Marília mesmo, né? Mas ela veio a explodir neste álbum. Também por ter uma outra roupagem, já que a versão original não teve tanto sucesso assim, né? Próximo álbum, Raiz. Novamente, a gente vê Lauana Prado aqui, entre os indicados do Grammy, né? Raiz de Lauana Prado. É um álbum que se destacou muito. Mas é de regravação também. Exatamente, é um álbum de regravação. Então, assim, entre todos os indicados, a gente não consegue compreender um pouco por que de alguns álbuns estarem nas indicações. Se é o melhor álbum de música sertaneja, eu acredito que deveria ser um álbum com músicas inéditas, né? É, eu acho assim. Tem muito essa ideia de, pô, é inquestionável Marília Mendonça, é inquestionável Chitãozinho Chororó. Mas pra gente que quer entender, é questionável. A gente quer saber o que... Por quê? A gente quer saber como que tá sendo feito esse filtro. Não que o projeto da Marília ou dos Chitãozinho Chororó não mereçam estar nesse hall. Mas a gente quer saber como que foi feito. Aí você vai pegar as regras pra ler, você entende menos ainda. Então eu entendo que é um prêmio que não é feito pro público, como nós que escutamos a música sertaneja. A gente avalia, a gente faz resenhando, a gente conversa sobre. Não é feito pra gente entender. É feito pra gravadoras e pra quem tá lá nos bastidores entenderem. E provavelmente, vai, eu acho que ou o Daniel ou a Marília vai ganhar, provavelmente talvez eles não ganhem. Exatamente. E a gente não vai entender nada do resultado. Por exemplo, ano passado e ano retrasado, Henrique e Juliano explodiram os álbuns, né? Não são indicados. Não foram nem indicados. Então assim, a gente... O Guilherme agora, que sempre tá fazendo projetos incríveis e não são indicados. A gente não consegue entender quem que faz esse filtro. É uma pessoa que provavelmente não tá aqui no Brasil, escutando e vendo o que tá realmente sendo o melhor, né? No final das contas, você matou a nota. O prêmio Grammy Latino é feito para as gravadoras. As gravadoras colocam os álbuns lá e eles escolhem entre as gravadoras e colocam lá, porque é a única resposta, na minha opinião. Se você tiver outra opinião, comenta aí abaixo. Bom, na minha opinião, das regravações, eu acho que o Daniel deveria ganhar, né? Mas assim, se for sobre música inédita, o do Jorge Matheus também teve regravação, mas teve mais músicas inéditas que fizeram sucesso. E se for para fazer história, Marília Mendonça, né? Que era para ter ganhado no passado, na minha opinião, junto com Mayara e Maraíza, que foram lá buscar o prêmio, eram para elas estarem no topo. Exatamente, eu acho que o Grammy viu que eles erraram no ano passado e colocaram agora a Marília Mendonça, certamente ela deve ganhar este ano. Se não ganhar também, ô Grammy. Não dá para entender nada. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.